Deixa eu te falar uma coisa bem legal. Sabe quando você quer ser muito bom em alguma coisa? Ah, eu quero ser bom em matemática. Ah, eu quero ser bom nesse meu trabalho. Ah, eu quero ser uma boa dona de casa. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero ser um bom marido. Sabe por que muitas vezes a gente desiste das coisas? E por que muitas vezes a gente se frustra? Porque a gente quer alcançar o 100% assim, ó. Num estalar de dedos, num piscar de olhos. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa colocar na nossa vida. Se todos os dias que a gente acordar, a gente se propor a ser 1% melhor. Eu disse só 1%. Se você se propor a ser uma pessoa melhor 1% hoje, e amanhã mais 1%, e depois mais 1%, ao final teremos 365%. E não somente 100%. É só uma questão da gente começar a entender melhor a vida. Calma! Você não precisa ser tudo de melhor hoje. Se você for só 1%. Nossa! Você já começou o seu progresso. E aí? Topa melhorar? 1%? Você já começou a comer?